As risadas que você vai escutar são de pessoas que receberam esse vídeo antes e gravaram as reações a essas piadas. Tamo de volta com mais um Stand Up em Casa e a primeira notícia que eu vou comentar hoje é dos 72 mil reais que o Queiroz depositou pra Michele Bolsonaro. Eu fico lembrando da época em que o Queiroz dizia que a movimentação bancária dele era por conta de venda de carro e eu fiquei pensando, porra, esse Queiroz vende mais carro do que a Ford, hein? E, caralho, o cara depositou 72 mil pra mulher do nosso futuro ex-presidente e o Bolsonaro, na época, na primeira vez que eles falaram sobre os depósitos, eles tinham falado que era 24 mil que o Queiroz tinha depositado pra ela e o Bolsonaro disse, não, se o COAF, que é o órgão que olha isso, voltar mais um pouquinho ele vai descobrir que na verdade não foram 24, foram 40 mil. E na verdade eles já voltaram mais um pouquinho, já acharam 72, se continuar voltando, daqui a pouco a Michele Bolsonaro vira Bill Gates. Porque é só aumentando esse dinheiro aí, não para de crescer. Outra coisa aí que eu queria comentar é do caso que todo mundo viu do cara racista que ficou tentando humilhar o entregador. Todo mundo sabe do que eu tô falando, o cara lá da camisa azul e eu fiquei imaginando se quando você reclama da comida no restaurante onde, em teoria, você tá ali vendo, eles já cospem na sua comida imagina como é que vai ser a próxima pizza desse cara. Eu não tô com pena não, mas eu espero que ele não peça nada com o molho branco pro bem dele, eu acho que vai ser melhor se for assim. Porque eu fico torcendo de verdade, é pros motovóis, pros entregadores decidirem não entregar mais nada pra esse cara, sabe? Mais nada. Ah, quer pedir uma pizza? Vai lá na pizzaria e pega então. Ah, quer remédio? Vai na farmácia e pega o remédio. Ah, quer um celular? Vai lá na China e compra, sabe? Eu acho que deveriam fazer isso com ele. Inclusive recente aí, o iFood recebeu uma autorização pra fazer entregas com drones e do jeito que essas empresas exploram os trabalhadores, daqui a pouco até os drones tão fazendo paralisação, pedindo melhores condições de trabalho, condições mais humanas pra eles poderem trabalhar. E aí quando eu vi essa notícia, eu fiquei imaginando esse racista da outra notícia falando só recebo o drone se ele for branco. Eu fico imaginando algo do tipo, o drone branco ele vai amarelando com o tempo ainda por cima? Rapidinho esse cara. Que bom que ninguém vai entregar pra ele. Tá bom, tá tudo bem. Acho que vale a pena também. Tivemos aí também recente, já que estamos nesse mesmo assunto, uma juíza que condenou um homem negro dizendo que ele era criminoso por conta da sua raça. Quer dizer que eu posso dizer que ela é uma cuzona por conta do curso que ela fez? Vale esse sentido. Porque seguindo a lógica dela, se o cara é criminoso porque ele é negro, então ela que é branca, ela é racista. Então os dois têm que ser presos. Na lógica dela, ela deveria mandar uma ordem pra prender o cara e pra prender ela, né? Já que ela quer ser coerente pelo menos. A China, essa semana aí, anunciou que descobriu que um frango que chegou lá na China, vindo do Brasil, tava com corona. Tá com corona. E nesse momento que eu vi essa notícia, a única coisa que eu fiquei pensando é caramba, na China até os frangos estão testando, no Brasil o governo não testa nem as pessoas. É impressionante, nós estamos é fodido mesmo, nem tem jeito que não. E inclusive, por falar nisso, saiu uma notícia recente também dizendo que mesmo quando tiver vacina no Brasil, pode acontecer de faltar agulha pra aplicar as injeções com a vacina. Eu achei essa notícia ótima, é só chamar o Zé Gotinha, tá tudo bem. A pessoa que tem medo de injeção não corre isso de ficar sem vacina contra o corona. Acho que é bacana. Teve até um amigo meu, outro dia, que comentou que ele tá saindo na rua agora, quando ele vai pro supermercado, na padaria, que ele já vai de regata pro caso de aparecer uma vacina surpresa. E eu achei boa essa notícia porque eu tava começando a pensar em ir de biquíni, porque a gente nunca sabe a minha razão aplicar a vacina, né? Mas agora que é com o Zé Gotinha, tá tudo bem, não vou precisar fazer isso não. Tivemos aí também recente que um homem num hotel no interior de Minas Gerais, ele se recusou a ter a temperatura medida e aí ele agrediu o funcionário do hotel. Só que depois ele foi agredir o cara e ele acabou levando um couro daqueles muito, muito, muito bem dados. E nessa notícia não tem piada não, é só pra dizer que é daquelas notícias que deixa a gente feliz, viu? Eu achei bacana. Tem notícia boa também no stand-up em casa, gente, pra quem acha que é só tragédia aqui, não. Mas agora sim, tragédia, o Bolsonaro falou recentemente que ele fez o possível e o impossível pra combater o coronavírus. E eu concordo com a metade, porque o impossível ele fez realmente. Porque ele conseguiu surpreender a gente negativamente, coisa que eu achava que era impossível. Porque a gente já não esperava nada do cara e ele conseguiu ser ainda pior. Eu fiquei impressionado com isso. Essa parte aí pelo menos eu tenho que concordar. E já que estamos voltando nessa família aí, o Flávio Bolsonaro pagou 86 mil reais em dinheiro vivo pra comprar salas comerciais. E vocês também, né, gente? Vocês ficam com cada coisa, né? Perseguição com o cara. É só um cara que gosta de ganhar um desconto pagando a vista. Vocês também querem ver problema em tudo. Agora não pode mais pechinchar na hora de comprar uma sala. Nunca vi. Vocês também têm cada coisa, né, gente? Mas já que estamos falando dele, ele tá tentando trocar, o Flávio Bolsonaro, ele tá tentando trocar os promotores do caso da rachadinha. O que eu achei coerente da parte dele, porque ele tá tentando dividir o trabalho da acusação. Tá rachando aí, vocês entendem, né? E a última notícia de hoje é que o João Dória descobriu que tá com corona. Nesse momento, as putas de São Paulo devem estar tudo desesperadas fazendo teste. É um momento que tem isso aí pra eles. Galera, muito obrigado. Vamos ficando por aqui hoje. Mais uma edição aí do jornal... É... Já é o jornal de casa. Do resumo da semana com as notícias aí do stand-up em casa. Isso sim, não confunda uma coisa com a outra. Se por um acaso você quiser virar um colaborador do canal, é só clicar no link do Apoia-se que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá escrito aqui embaixo também. Que é pra se você quiser ou puder fazer a sua contribuição aí pra ajudar a manter o canal. É... Como eu sempre digo, é só você imaginar que você tá pagando um show a prestações. Os vídeos vêm aos pouquinhos, que é o que dá pra fazer o stand-up em casa nesse momento. Não dá pra fazer show. Então, tô fazendo em casa e você imagina, ah, tô pagando pra ver um show ali por mês. E aí você tá pagando... O show vem aos poucos aí, vem picado em vídeos menores do que seria... Na verdade, mesmo tamanho dos vídeos, que seria o mais menor do que um show completo ali que se teria normalmente. Não esquece de curtir e comentar. Vocês já sabem o que você tem que fazer, não é novidade pra ninguém. Eu só tenho que agradecer o pessoal que já tá contribuindo com o canal. Vai aparecer o nome deles aqui, como sempre. Aquela loucura, aquela animação maravilhosa aí do 3D do Hans Donner brasileiro aí. Que... Ele é brasileiro? Não sei. Não vem ao caso. E também tenho que agradecer o pessoal que participou, escutando o vídeo antes e reagindo a ele, que é a plateia aqui do stand-up em casa, que tá sempre aí participando. Tem gente que fala, ah, mas eu não gosto. Não importa. Eu acho legal, vai ter. Enquanto achar legal, vai ter risada. E enquanto o pessoal participar também. Porque o dia que ninguém participar, aí vai ser sem risada mesmo. É isso. Muito obrigado e até a próxima, gente.